Bom dia, vim aqui no shopping já hoje cedo pra gente terminar o nosso cenário que a gente não conseguiu terminar ontem. Você não conseguiu montar tudo, Edu? Coitado de você, cara. Tá bom, você ajudou. Eu quê? Eu tive que contratar ajudantes para poder me ajudar, porque você estava querendo gravar Minecrafts enquanto eu estava sendo montado. Eu também montei. O quê? A lâmpada? Tá bom, mas eu te paguei 10 hot dogs. Foram 5. Porque você não quis 10. Vamos procurar o resto das coisas. A gente veio aqui no shopping porque ontem não estava aberto. Então a gente voltou pra cá pra comprar coisas geek, coisas pra colocar no meu cenário. Será que a gente vai encontrar coisas legais e barato? Eu não sei. A gente tem que ver agora. Chegamos. Compre dois e ganhe um free. Estou aceitando presentes, Edu. Já achei um negócio legal aqui, tá? Vai ser bem legal. Só não é barato. E aí, mano? Que doido. Vamos escolher? Vamos. Você lembra desse livro? Isso parece uma aranha. Ele é uma aranha. Não sabia que ele era uma aranha. Estou com medo dele. Tá, vamos comprar? Vamos. Tudo pronto? Tudo pronto. Quer dizer, não está pronto ainda. Está comprado. Agora vamos deixar pronto. A gente comprou umas coisinhas bem legais. Só que o Afer não sabe que a gente vai em outra loja dessa. Porque não vai dar pra completar todos os quadradinhos com isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês como está o meu cenário daqui a pouco. E também vou mostrar as coisas que eu comprei. Mas antes, vamos em outra loja dessa aqui. Porque aqui no shopping o pessoal compra tudo. Então? Edu, pra quê? Tem um quadradinho que vai ficar perto do chão. Mas é pra guardar de recordação. Entendi. Tá bom? Você não consegue lembrar só com isso aqui, não? Não. Então tá, vamos comprar mais. Chegamos. Eu não faço ideia de onde a gente está. Porque a gente está muito longe. Acho que pra voltar pra casa vai demorar uns 40 minutos. Eu me perdi. E aí a gente veio parar aqui. Olha esse Hulk. A gente ficou tanto tempo na rua que está escurecendo. E quando a gente chegar em casa vai estar de noite já. Eu tenho certeza. Você percebeu que aqui é como se fosse outra cidade? Como assim? Dentro desse estacionamento? É, tem de tudo aqui. Não é mesmo? Parece um shopping, só que é céu aberto. Tem um shopping em Los Angeles assim. Sério? Eu fui lá? Não. Vamos pra casa? Vamos. Tá ficando de noite, Edu. E vai chegar a visita. De novo? De novo. Nossa senhora. Mas amanhã não vai chegar não. Porque amanhã... Amanhã vai estar o dia ocupado e tal. Então amanhã não vai dar. Comprei mais coisa, gente. Agora tá completo, né? Que bom, né? Se não tivesse, eu ia dizer, Edu, tô indo pra casa. Pega um Uber depois. Chega, né? Bora. Você comprou um louco? Comprei. Ah, você foi lá e nem me chamou. Eu chamei, você falou que não queria ir? Eu falei que eu queria ir lá. Agora você me ajuda a montar. Eu vou roubar pra mim. Vamos começar a abrir os negócios que eu comprei. Mano, só tem coisa de louco. Eu tentei pegar os menorzinhos. Porque querendo ou não, não cabe aqui, tá ligado? Aqueles grandão. Mas eu fiquei com muita vontade de comprar algumas outras coisas. E quando eu voltar pro Brasil, eu vou comprar um monte e vou levar. Porque é muito barato. Mas muito barato mesmo. Tipo assim, não é aquela coisa barata assim, divina dos deuses. Mas comparado com o Brasil, é muito barato. E eu sempre tive vontade de ter aquela sala cheia de action figures. Eu não sei nem se é assim que fala, mas... Vamos chamar de bonequinho. Porque na minha infância eu tinha muito boneco de Power Ranger, de um monte de coisa. Então eu acho que quando eu for embora daqui, eu vou levar um monte. Se liga, o Portuguinha vai abrir aqui o primeiro. Isso daí são cabecinhas de Power Ranger. Nossa, chegou roubando pra mim. Não é pra rasgar. Por que não? Você vai levar a caixa embora? Ah, depois eu coloco tudo em caixa. Vai, então rasga. Meu Deus, que dó. Olha a caixa. O cara quer guardar a caixa do negócio. Dá dó, ué. Olha que louco. Será que abre aqui? Não, não, não abre não. Vai estragar se você tentar. Não, eu não tentei não. Enquanto isso, eu vou só deixando aqui o Portuguinha. Ah, você comprou esse pra mim, né? É, a gente comprou pra você porque tipo assim, é 3 desse por 30. Ah, agora eu gostei. E olha o que eu comprei pra mim. Nossa. Eu tô parecendo criança, mano. Mas tipo, é umas coisas mó da hora, mó bonitinho. Será que é isso? Claro que eu sei, ó. O dragão lá do Carinha de Gelo, lá do Game of Thrones. Olha que bonitinho. E vem com o dragão. É o vagante azul. Ai, segura ele, segura ele. Ele não vai cair o dragão, não, ó. Você acha que ele quer cair do dragão? Olha o dragão dele. Que louco. Quem assiste Game of Thrones vai saber. Os dois mais ricos, o vermelho e o branco. O Tommy e o Jason. Ó, ele sabe. É claro, assistiu a power hand quando a criança. Ih, ó. Ó. Ih, o bagulho veste a cabeça, que louco. Pera, tem outro power hand ainda, Portuga. Que outro? Se liga. Tata, 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 tata. Nossa. Por que você não comprou todos? Porque não tinha. Não tinha? Só tinha o branco. O negócio deve chegar, os outros devem comprar igual o louco. Porque bateu só um. O pior é que eles vêm com todas as arminhas. Olha que louco o Ranger branco, mano. Vamos colocar ali dentro. Eu vou deixar assim, ó. Vou deixar ele parado aqui. Vou deixar uma cabeça assim. E a outra cabeça aqui. E aqui temos os Power Rangers. Qual mais eu abro? Esse aqui? Esse que o produto tá abrindo, eu comprei pensando no Minecraft. Porque não, não, não. No Minecraft tem muita Lucky Block. Que na verdade é um bloco do Mario, só que daí eles adaptaram e fizeram o Minecraft. Porque Minecraft tem tudo. Minecraft você pode fazer o que você quiser. Minecraft é infinito. Então eu comprei pensando no Minecraft, uma Lucky Block. Que não é apenas uma Lucky Block. Ela é uma lâmpada Lucky Block. Que louco. Só que você vai precisar de pilha. Você comprou o pilha, comprou. Comprei, mas tem que abrir aqui. Porque eu não tenho chave ainda. O Warper tem. Aí depois eu pego, então tá. Mano, o Portugal não sabe as regras do jogo. Eu falei pra ele, não abre nada e não vê nada. Pra ser tudo surpresa. Ele já olhou ali o Shailong que eu comprei. E já ficou louco. Tá querendo abrir. Mas ele foi buscar a chave, pra pelo menos ligar a nossa Lucky Block. E aí, depois que a gente ligar a Lucky Block, a gente parte pra sessão de Dragon Ball. Porque eu comprei coisinhas de Dragon Ball. Curtiu? Tem som? Que louco. Curtiu? Lógico. Coloca lá. Eu coloco aonde? Embaixo dos Power Rangers. Pronto. Tá ficando bonito? Minha boca. Quê? Tô zoando, tá da hora. Ó, sente-se. Sente-se pra você não chorar, tá? Vai começar a sessão. Se você comprar a coisa que eu gosto, eu vou roubar. Essa aqui você já viu. É o Shailong, mas a gente vai abrir por último. É bom você não abrir mesmo, que eu vou roubar ele. Ah, é mesmo? Aham. É que você não viu? Isso daqui. Ah não, mano. Eu vou levar pra mim. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre o seu Goku. Eu vou roubar. Tá? Eu tô dizendo isso desde já. O que você tá fazendo? O que é isso aqui? Eu já coloco. Como eu coloco isso aqui? É assim, ó. Isso. Encaixa. Ah, entendi. Aqui assim, ó. Tá, qual que é o próximo? Devolve. O quê? Devolve. Engordei. Devolve. Não vai ficar muito tempo ali, não, tá? Quanto custou isso aqui? 22 dólares. Eu vou comprar tudo pra mim. Portuguinha. Oi. Tá pronto para a próxima sessão do Dragon Ball? Ah, você comprou todo o Dragon Ball? Eu vou lá sozinho, mãe. O Goku tá desmontado. Mataram o Goku. Eu não sei se vai caber isso aí na minha estante, mas eu comprei porque ele era muito bonito. Se não caber, vai caber lá no meu quarto. Se liga, deixa eu ver. Peraí, calma aí. Não tá certo, não. Não deu encaixe. Esse aqui é o Goku Super Saiyajin. Louco, hein? Português, aqui é uma cara que você nunca vai ver. Por quê? Porque ele é meu. Tá, então eu fico com o Kamehameha. Tá louco? Tá pronto para montar um maior ainda? Qual o maior? Shailong. Agora eu quero ver porque o Shailong tem que ficar em pé assim, ó. Ô, você podia dar pra mim pra combinar junto com as esferas do dragão que eu tenho ali, né? Eu também tenho esferas do dragão. Você não comprou esferas do dragão. Na verdade, amigo, já tem aqui. Mas as minhas é mais da hora. Você vai ver quando eu montar ele. Depois muito sacrifício, né? E o Portuga é muito habilidoso. Eu montei? Teu nariz. Ele não tá nem conseguindo. Se eu não ajudar, ele não consegue. Pronto, consegui. Portuga. Calma, falta o toque final aqui. Meu Deus, não desmonta ele que demorou muito. Deixa, coloca o bigode, certo? Foi. Coloca ele lá na prateleira, urgente. Gritando ainda, Shailong. Olha lá. Do lado do like do bloco, na direita. Vai. Aqui? É. Ai, não desmonta ele, não. Pronto. Shailong montado com sucesso. Eu acho melhor você colocar em outro lugar. Aqui, ó. Porque daí quando eu pegar de você, você não vai sentir falta. Tá louco? Que louco. Pega o Goku lá. Nossa, até derrubou os Goku aqui. Dá uma filhadinha aqui, só pra gente ver como tá ficando. Tá faltando uma luz ali em cima, ali no meio, né? Uhum. Se for alguma coisa que eu gosto, você tá perdido. Você vai perder o Goku, outro Gokuzinho e o do Shailong. Abra. Ah, o Harry Potter. Você não gosta? É, tipo assim, eu acho legal, mas não é aquela coisa que eu sou fã, fã, fã. Eu sou. Você tá ligado o que é isso? É o Cálice de Fogo. É o único filme do Harry Potter que eu não assisti. Essa aí é só a taça do torneio. E é uma lanterna. Que louco. Tem que ser aqui, ó. A taça do torneio tribruxo. Ali no Miramuvuca também tem outro. Qual? Do Harry Potter. O que que tem do Harry Potter? Tá ali, ó. Eu sabia que você ia comprar esse aqui. Gryffindor. Mas esse aqui é de pendurar, tá? Não tem pedestal pra ficar em pé? Não. A mulher não falou. E agora? É nóis, valeu. Tá louco, deixa aí. Depois eu vou comprar um negocinho pra ele ficar em pé. Ele vai ficar ali do lado do Spur Ranger. É assim mesmo, pra ficar em pé. Ele vai ficar assim agora. Não, tira daí. Tira, tira daí. Aonde que vai o vagante azul? Do lado do Lucky Block aqui? É. Já que a gente não tem o lugarzinho ali do Harry Potter, eu vou colocar uma coisa que você vai chorar. Eu quero até que você saia. Tá bom. Eu comprei um negócio que na verdade é a gente colocar em carro, mas eu achei muito bonitinho. E eu vou deixar ali. O Portuga é panzado do filme. Olha que bonitinho. Ele tá tentando ver ali. Não mesmo, Portuga. Eu vou ligar antes. Vou mostrar pra vocês antes. Tá curioso? Eu tô, quero ver logo. Ei, você tá bem? Tá? Portuga, vem ver. Fecha o olho. Vai vir, vem vindo. Dá uma agachadinha. Meu Deus do céu, Goku. Fecha o olho. Fecha o olho. Fechei. Fecha o olho, calma. Olha pro nosso amigo. É um baby girl. Relo dele. Que louco. Tá, agora vamos. Pois é, aqui você quase derrubou tudo. E é assim que ficou o meu cenário. Vai, vai, deu uma melhoradinha, uma colorida e tudo mais. As luzes também vão ficar um pouco melhor. Mas, por enquanto, é o que a gente tem. Ih, deu um trabalhão. Pensei que ia conseguir montar em um dia, mas não consegui não. Tá bonito agora. Tá cheio de bonequinho. Não esqueceu desse. Gente, esse aqui mesmo. Você sabe o que você faz? Lógico. É o agermon. Só que ele transforma no agermon. Vem aqui. Aí você tira a cabeça. Tira o corpo. Vamos ver se eu gosto de corpo. Aqui dentro da bunda. Se eu fizer assim, Se eu colocar a cabeça, ele vira o agermon. Se eu tirar e puxar, Ele vira o agermon. Que louco. Aí aqui dentro guardado, Você puxa e gira Pra fazer a tornozeleira dele. Mesma coisa aqui, ó. Vira a tornozeleira. E se você puxar E girar, Ele transforma. 100%. Que louco. E isso daqui, Meio que vira as asas que ele tem. Louco? Louco. Vamos conversar. Tem muita gente reclamando que eu tô jogando meu celular no chão. Só que aqui, tipo, não é chão. É carpete, tá? Não estraga. E ele tem capinha. Mas eu fiquei sabendo que tem muita gente que fica agoniado. Porque eu fico tacando o celular no chão. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Aconteceu algo terrível aqui na Flórida. O que acontece é que eu falo bastante e elogio bastante os Estados Unidos por ter muita coisa boa. Tem muita gente aí no Brasil que fica brava ainda falando que Ah, eu estou esnobando o Brasil. Mas não, eu só tô elogiando uma coisa que é boa. E às vezes comparo com o que acontece na minha cidade. Que é bem diferente daqui. Mas beleza, eu não vim falar sobre isso. Eu vim falar sobre coisas ruins. É que, tipo assim, direto eu falo daqui como se aqui fosse um paraíso. E eu sempre falo também que não existe lugar perfeito no mundo. E é sobre isso que eu vim falar. Aconteceu algo terrível aqui na Flórida. Não foi aqui em Orlando. Eu sei que tem muita gente preocupada comigo já. Mas não foi aqui em Orlando, fica tranquilo. Aconteceu lá para aquele lado de Miami. E eu fiquei horrorizado. Porque não é a primeira vez que acontece. Tem um menino meio perturbado. Eu falo perturbado porque para uma pessoa fazer uma coisa dessa não é normal. Esse menino perturbado, ele pegou uma arma e entrou dentro de um colégio. No high school, no caso, aquele colégio igual o John estudava. Quem assiste o canal do John sabe que ele estudava num colégio onde tinha quadra e tudo mais. É um colégio normal. É um colégio de crianças. É um colégio público. Um colégio que qualquer pessoa entra. Porque aqui nos Estados Unidos não tem porta. Não tem muro. A nossa casa é diferente. A nossa casa tem um muro, tem um portão. Mas normalmente as casas não tem muro. E o colégio não é diferente. O colégio é aberto para todo mundo entrar. E esse menino perturbado entrou dentro do colégio com uma arma e matou 17 pessoas. Vou tentar explicar para vocês. Eu espero estar certo porque eu não entendo. Mas aqui nos Estados Unidos tem a elemental, que se eu não me engano, é de primeira até a quarta série. Aí tem a middle school, que tipo, é escola média, que é o pessoal da quinta até o nono ano. E aí tem a high school, que é o primeiro, segundo, terceiro e assim, vai até chegar na faculdade. O high school é de jovens, de pessoas de 16 até os 18, 19, depende, né? Tem gente que fica lá. E esse cara entrou dentro da escola e atirou, matou 17 pessoas e deixou 15 feridas. E nos Estados Unidos acontece muito isso, porque é muito fácil você conseguir comprar uma arma. Você pode ir no Walmart ali e comprar uma arma. Eu não tenho muito o que dizer. Eu só tenho que prestar meus sentimentos aqui pelas famílias, porque foram 17 crianças. Afinal, são crianças. São jovens, mas são crianças. Esse moleque louco interrompeu a vida dessas crianças e fez essa atrocidade. O negócio é que aqui, nos Estados Unidos, é muito comum essas coisas acontecer. E vira e mexe, eu vivo falando bem desse país, eu vivo falando bem desse lugar. Então, mais do que justo, eu também emprestar meus sentimentos aqui por essas famílias, por essas crianças que não tinham feito nada. E o cara simplesmente entrou lá e fez isso. Viralizou. A história tá correndo aí pelo mundo. Todo mundo tá falando disso. Mas eu fiquei indignado que não foi uma coisa que muita gente falou. Já tá ficando tão comum isso acontecer aqui, que as pessoas estão achando que é normal lá. Aconteceu de novo nos Estados Unidos. E isso é uma coisa de louco. Eu acredito que o menino era perturbado, mas eu também acredito que tudo que acontece nos filmes que a gente assiste é verdade. Existe muito bullying. Existe muito, muito bullying. No Brasil é pouco. Eu sei que tem bastante, que muita gente reclama e tal, mas aqui o bullying é muito pesado. Eu tava conversando com o pessoal que mora aqui e parece que diminuiu. Não é tanto bullying que nem antes, mas sim, tem muito bullying ainda. E esse menino perturbado, querendo ou não, eu acho que ele vive nesse meio e acaba ficando louco. E depois quer se vingar, eu não sei, eu não faço ideia do que acontece. Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa fazer isso. Mas eu queria passar essa mensagem pra vocês. Eu queria que vocês entendessem isso. Porque eu sei que tem pessoas que me assistem de todas as idades. Tem pessoa que sofre bullying, tem pessoa que faz bullying, tem pessoa que presencia o bullying. Então eu queria passar essa mensagem pra vocês. Que é feio. Isso é uma coisa que não precisa. Você ficar zoando seu amiguinho, ficar achando que ele é anormal só porque ele é diferente. Só porque ele é negro, ou porque é gordo, ou porque tem jeito afeminado, ou porque é gay, eu não sei. Não tem por que zoar as pessoas, todo mundo é igual. E é basicamente isso que acontece. Hoje você tá de boa e do nada acontece um negócio desse. Então é isso que eu queria passar pra vocês. Estados Unidos é bom, mas também Estados Unidos tem as coisas ruins. Aconteceu isso, é uma tragédia. É literalmente uma tragédia. E eu queria que vocês tivessem mais amor, menos ódio. Não tem por que odiar um youtuber, ou por que você odiar um amiguinho, ou odiar um colega que você tem na escola, uma pessoa que você conhece lá. Eu sei que você não precisa gostar de todo mundo, mas também não precisa odiar. E quando a gente é jovem, a gente tem muito disso. Ah, eu não gosto daquela pessoa de jeito nenhum. E não, não precisa ser assim, tá ligado? Você pode não gostar, não precisa conversar, mas também não precisa esnobar, não precisa ficar fazendo coisas erradas. E é isso. Eu não tenho muito o que falar, só fico triste, porque umas coisas dessas acontecem e não devia acontecer. Então é isso, gente. Eu sei que é chato de falar esse negócio. Eu sei que é complicado, mas por favor, tenha mais amor, tenha mais compaixão. Ou melhor, aceite mais as coisas. Não é um crime você nascer gordinho, ou muito magro, ou muito feio. É normal, tem gente que é diferente, tem gente que não é tão parecido com a gente, mas não é por isso que a gente tem que tratar eles diferentes, tá ligado? É isso. É uma pena, e eu não queria estar falando sobre isso, porque é triste. Muito triste. Me deixa. Por quê? Toda hora você grita aí, eu não aguento mais com essa sua voz. Feliz dia de valentina. Feliz dia de valentina. O que? Foi você que comprou? Eu sei, we. Eu não tô dando, Edu. Por que ele pediu pra menina dar pra mim? É, só eu que tô entregando pra você, entendeu? Só pra ver o que você ia falar, entendeu? Entendi, mas eu já sabia que você tinha comprado. Você comprou com o meu dinheiro ainda. Então, aí eu tô dando a flor pras pessoas que eu me importo, entendeu? Porque é assim que funciona aqui. Ah! Não é só pra namorado e tal, entendeu? Entendi. Falar assim, então, tipo... O quê? Edu, eu vou comprar uma flor pra você, no seu cartão. Eu ia falar, não precisa. Eu tô tranquilo. Mas eu comprei cinco, entendeu? Comprei uma que eu acho que foi até pra me dar. Porque eu só precisava de quatro, né? Mas tudo bem. Entendi. É, a gente tá falando de amor e carinho, mas... O menino comprou uma flor com o meu dinheiro. É o que vale a atenção, gente. Tem uma gringa ali, ele tá falando com ela. E parece que, mesmo tendo sido longe do que aconteceu, todo dia tem 15 carros de polícia na escola dela. Estados Unidos é coisa de louco. Eles reforçam, eles têm medo e eles priorizam a segurança. Mas, aconteceu, né? Fazer o quê? Mas mudando de assunto, chegou uma coisa pra mim muito interessante, que é muito pequena também. Eu vou dar um tempinho pra você. O que você acha que é isso daqui? Eu já falei no thumbnail, né? No título. É, beleza. Eu fui trollado. Mas, continuando. Isso daqui é um computador. Mano, quando eu vi isso aqui, eu achei o máximo. Eu nunca ia imaginar que poderia existir um computador deste tamanho. O negócio é que eu comprei usado, né? E ele tá quebrando. Tomara que funcione. Tomara. Porque senão eu vou ter que pedir meu dinheiro de volta. Vamos testar. Na embalagem fala que isso é um computador. E ele possui o Windows 10 instalado. Tá falando aqui também que não tem cooler. Então, ele pode esquentar muito rápido. Não deve fazer aquelas coisas pesadas. Tem um HDMI. Ele suporta o Wi-Fi. Ele também pode colocar um cartão de memória, caso você queira colocar alguma coisa muito pesada. E ele tem energia suficiente. Provavelmente pra ficar ligado sem precisar de uma tomada 100% toda hora, todo dia. Nas especificações dele aqui, fala que ele é um computadorzinho fraco. Dentro da caixinha dele vem um cabo. E vem também vários USB. Agora resta saber se esse negócio aqui funciona ou não funciona. Será possível? Esse HDMI dele não é normal. Parece um mini HDMI. Tá. O bom é que vem embaladinho certinho, né? Tá com os plásticos, que provavelmente o cara deve ter colocado. E tá embalado. Mas... Ele não tem cara. Eu não tô crendo que isso aqui vai ligar. Vamos lá testar. Tudo bem. Vamos lá. Será que isso aqui é realmente um computador ou não? Eu não sei. Só sei que eu estou curioso, porque é muito pequeno. What? Olha essa tomada. É a tomada do Brasil, velho. Como que eu vou ligar na tomada do Brasil? As tomadas daqui é tipo nariz de porquinho. Não é assim. Meu Deus. Será que é uma voltagem normal? Eu vou usar a tomadinha do Gru. Vou aproveitar que ele tá me assustando. Vou aproveitar e desligar ele. Tô com muito medo de ligar isso aqui e a minha tomada explodir. E por consequência acabar a luz da casa toda. Mas vamos tentar. Pronto. Tá aqui. Vamos tentar ligar ele sem a tomada pra ver se ele liga. Parece que não tem nada. Vou ligar aqui a tomadinha. Tomara que eu não tome choque. Ih! Ó, ligou. Vou colocar o HDMI também. Não cabe HDMI. Ah, não cabe sim. Cabe sim. Ó, HDMI colocado. Ele tá ali sem sinal. Quer dizer que não tá funcionando. Vamos colocar então um teclado. E também aqui um mouse. E vamos tentar ligar esse negócio. É pra funcionar. Uou! Que que é isso? Tá meio lerdo. É que computador, quando liga, é meio lerdo mesmo. Principalmente um computador desse tamanho. Mas ele tá girando. Tá demorando um pouquinho, mas tá ligando. Apareceu o negócio do Windows ali. Eu vou gritar. Apareceu que tá startando. Tá ligando. Tá ligando. Ó, o mouse que tá conectado aqui, já tá funcionando. O negócio não liga, gente. Tá ali, ficando pronto. Infinito. O quê? Apareceu. Vamos ver se eu consigo clicar. Tá instalando. Tá instalando o Windows. Meu Deus! Tá pedindo Wi-Fi. Será que o teclado funciona? Caramba! Funciona. Não é possível. Tá iniciando, gente. A caixinha tá virando um computador. Eu não tô crendo. Hum? Olha o que tá dentro aí. Olha o mouse. O que tem mouse? Olha onde que ele tá conectado. Ele tá conectado no Power Bank. Afrinho, isso daí é um computador. Isso aqui? Sim. Tá zoando? Eu tô em choque. Como assim seu computador, Edu? Desse tamanho. Está nele? O que é isso? Que louco! O que que tá pedindo? Eu sei lá. Eu tô digitando. Porque é um computador. Tá ligando. Vai virar um computador agora. Eu acho que demorou bastante. Porque tava atualizando. E tava transformando ele em computador. Mas agora, funcionou. Ligou. Pra ninguém falar que eu não tô mentindo. O HDMI tá aqui. E olha lá aonde que ele tá indo. No monitor. E não tem nada embaixo. É só a tomada. Vamos testar. Pra quem tá pensando que esse computador aqui do lado. Tem alguma coisa a ver. Não tem nada a ver. Esse daqui tá no meu canal. E esse daqui tá na área de trabalho limpa. Sem programa nenhum. Porque acabou de ligar. Mas por via de dúvidas. A gente ó. Fecha. Vamos lá. Será que uma pasta normal ele abre? Tranquilo? Tranquilo. Aqui tem o HD. 30 GB. Não dá pra instalar nada. Deixa eu ver a memória dele. Caramba! Tem 2 GB de memória. Como assim o computador tem 2 GB de memória? Tipo o Power Bank. É um trequinho. Com 2 GB de memória. E um processador de 1.3. É tipo um celular. Mas vamos lá. Será que ele abre a internet? Internet abrindo. Por enquanto normal. Vamos colocar aqui no site que todo mundo conhece. YouTube.com. Tá meio lento, hein? Será que é a minha internet ou é o computador? Mas vai entrar, vai entrar. Caramba, eu entro. Não, menino. Tá aqui, tá aqui. E o vídeo? Será que roda? Meu Deus do céu. É igualzinho o computador. Velho do céu. Que coisa de louco. Sério. Eu só preciso achar agora um cartão de memória pequenininho. Sabe aqueles micro? Que tem uma capacidade grande. E aí, velho. Eu vou poder levar esse computador pra todo lugar. As minhas senhas podem ficar salvas aqui. Eu posso salvar arquivos que tipo eu não queira que ninguém veja. É como se fosse um pendrive. Só que de Windows. Que coisa de louco. Isso é de mentira, Edu. Mas é muito caro esse negócio, né? Eu comprei um usado. Mas foi caro. 100 dólares. É caro, mas é um computador. Edu, não é caro 300 reais. É um computador. Quem consegue comprar um computador de 300 reais? Ninguém. E ainda que cabe no bolso. Tem noção que você chega na casa do seu amigo lá e tipo... Opa, tudo bom? Eu posso ligar no computador? Ele... Ah, tá aqui, ó. Vamos ligar aqui. E você mexe? É, só não pode jogar. Porque não tem paca de vídeo. Não, mas tipo assim... Imagina você tá num lugar que você precisa entrar no seu canal e tal. Você não quer colocar sua senha e nada disso. Você usa esse negócio, velho? É muito bom isso. Se você estiver viajando e quiser fazer alguma coisa, faz aí também. Olha aqui. Tira o HDMI ali pro pessoal ver que é verdade. É esse aqui, né? Encaixar de volta. É meio apertado, né? Cuidado, não se estragar. Tô tentando. Aí foi. Ih... Pifou. Ah, foi, foi, foi. É, demora um pouco. Que susto. Eu pensei que tinha queimado. Eu pensei que tinha queimado também. Não, não tô acreditando, Edu. Tá, qual do mouse? Qual do mouse? Eu quero tirar o mouse, ó. Tô mexendo o mouse, Edu. Vou tirar, tá? Tira aí. Pera aí, ó. Ai, caramba. Pera aí, tô tentando. Aí. Vou encaixar de volta. Ó, ó. Mano. Não dá, não dá pra acreditar, não. É um computador. Pizarro. Desliga ele aí, igual no Windows. Acho que a gente bugou o mouse, Edu. Power. Ah, shutdown. Ó. Bizarro. Agora, vamos ver se ele apaga. Olha, eu tô apagando. O computador. Não apagou. Hã? Não apagou. Ah, você tá falando disso aqui? É. Será que tá ligado ainda? Talvez, né? O computador demora um pouquinho pra apagar, né? Aí, ó. Agora apagou. Agora, desliga o nosso sinal. Que louco. Uá. Você viu isso aqui? Isso daqui, ó. Que da hora. Aceso. Aceso eu não vi, não. Que louco. E o grudo? Tá desligado, que ele faz barulho. Ele me assusta. Como é que liga? Na tomada, eu usei pra ligar o computador. Ah. Uou, ficou da hora isso aqui também, hein? O xamong. Não mexe, que foi difícil pra montar. Não. Ó. E parece que tem que ir com a luz rarana daqui do que tá com... Tá, gente. Agora eu tô indo dormir, porque amanhã cedinho eu tenho aula. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu estou surpreso com esse computador, sério. Pra quem pergunta, o nome dele é um Wokley Sirius B. E eu não sei se tem no Brasil. Eu achei aqui na Amazon por 100 dólares. Mas o preço dele novo é 200 doleta. O meu tava quebrado e tal. Eu não sabia. Deve ser por isso que tava barato. Mas tá funcionando e eu vou poder fazer tudo que eu quiser. Mano, você tem noção que é um Windows dentro do meu bolso? Aqui, ó. Você tirou aqui. Deu o computador. Achei muito louco. Achei muito louco. Agora eu tô indo dormir, então. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou já sabe, deixa um like aí pra nós. E eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e... Fui!